Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Preciso crer Preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, Pai Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar Vai sim, vai sim O dia está chegando e eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Olha o que o Espírito sabe que Deus diz Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia Você devia agradecer Você devia se alegrar 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 Você iria agradecer Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Talvez a Nini, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Aleluia O dia está chegando e eu vou te levar